Meus irmãos, minhas irmãs, todos que nos acompanham nesta celebração, são muitas as emoções que passam na nossa mente, muitos os sentimentos que nos envolvem. Esse Natal, e o Natal sempre é novo, o Natal nunca é uma repetição, não é uma memória, é uma experiência, uma vivência, é um compromisso. E nós vivenciamos essa esperança, esse compromisso neste momento da nossa história. Muitos ficam confusos neste momento. É o momento de manter as devidas exigências de distanciamento, de isolamento, de cuidado. Muitos dizem, ah, mas devido de encher as igrejas. Nós temos que encher o coração, encher a vida, encher a vida do povo de esperança. Não importa se a igreja esteja cheia ou vazia, nós estamos fazendo competição de bilheteria. Nós estamos reverenciando Deus que caminha conosco e aceitando este seu caminho conosco. Por isso somos tão poucos aqui na igreja e somos muitos unidos em oração e unidos em torno do menino Jesus. O profeta Isaías nos fala e fala ao seu povo, o povo que andava na escuridão. Nós andamos na escuridão. Nós andamos na escuridão de falta de saúde, de falta de providências imediatas e eficazes que aliviem a dor do nosso povo. Nós vivemos na escuridão do consumismo, da meritocracia. Nós vivemos na escuridão escandalosa de magistrados e ministros que pedem privilégio para receber a vacina, como pediram os ministros do STF e do STJ. Isso envergonha a consciência do povo. Pedissem urgência para os varredores de rua, para os funcionários da limpeza pública. Todos nós entendemos, mas pedir urgência para os ministros e magistrados e funcionários da justiça, eles têm que entrar nas categorias que são priorizadas. Andamos na escuridão de governos que, recém-eleitos e reeleitos, tiram a isenção e a gratuidade do transporte público para pessoas entre 60 e 65 anos. Isso envergonha. É uma escuridão. É uma escuridão. É a escuridão de vereadores que aprovam um aumento de 45, 46, 47% para o prefeito, para o vice-prefeito e secretários municipais. Essa é uma escuridão. Uma escuridão moral, uma escuridão ética. A escuridão da violência, a escuridão do racismo, a escuridão da homofobia, a escuridão da violência, a escuridão da emergência sanitária e da crise humanitária que estamos vivendo. Quanta gente pelas ruas. Hoje pela manhã eu fiquei admirado com o número de pessoas, o número de mulheres, o número de crianças, o número de pessoas que necessitam de socorro, de auxílio, na alimentação, na moradia. São Paulo, muitos que nos acompanham não são de São Paulo, mas São Paulo está virando um grande acampamento, cheio de barracas. E alguns desses vereadores e vereadoras que aprovaram o aumento para o prefeito, para o vice, para os secretários, queriam fazer um camping para o povo da rua e não fazer uma ação que garanta moradia, vida com dignidade para as pessoas. Ah, isso é demorado. Para aprovar o aumento do prefeito foi rápido. Em uma semana, duas votações. Mas para aprovar a moradia para o povo vai levar um ano, dois anos, dez anos, vinte anos. O que é do interesse dos poderosos acontece depressa. O que é necessidade do povo é burocrático, é institucional. Isaías nos diz, O povo que andava na escuridão viu grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. A luz que resplandece para nós que vivemos e queremos responder com a nossa fé ou amor de Deus, essa luz é Jesus, que neste Natal, mais uma vez, mostra para nós, de maneira muito forte e clara, que Deus caminha com o seu povo, que Deus sofre com o seu povo, que Deus espera com o seu povo, que Deus chora com o seu povo. Isaías nos diz, O jugo que oprimiu o povo, a carga sobre os seus ombros vai ser derrubada, vai ser destruída. Tem que nascer uma esperança. O povo não pode perder a confiança no amor de Deus. Nós cantamos no salmo, Hoje nasceu para nós o Salvador, que vai nos salvar de toda opressão, que vai nos salvar de toda forma de dominação, que vai nos salvar de tudo aquilo que destrói a vida. E Paulo nos pede, e pede na carta a Tito, a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. O que é isso? Viver neste mundo com equilíbrio. Acabar com esse consumismo desenfreado, com esse interesse absurdo do ganho, do lucro. Acabar com essa meritocracia, viver com equilíbrio, é buscar a humanização da vida. Quanta gente sem casa para morar, sem trabalho para sobreviver, sem saúde para viver com alegria, quantas pessoas impossibilitadas de ter medicação, e de ter prevenção à sua saúde, com alimentação digna, com alimentação adequada e saudável. Deus quer para nós a vida. E como é que isso vai acontecer? O texto do Evangelho de Lucas, desta noite, é um texto inquietante. Mas é um texto que pedagogicamente nos ensina. Ele começa situando, bem claramente, politicamente, onde isso está acontecendo. Ele diz, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto. Os decretos vêm de longe. César Augusto publicou um decreto. E ele vai falar do César Augusto de Roma, do Quirino, que era governador da Síria, situando bem claramente na história, como nós situamos neste momento na história, quem domina o mundo, quem governa os povos, quem governa a nação, o Estado e a cidade. É nesse momento, é nesse momento, que Maria, estando grávida, indo a Belém, deu à luz a seu filho primogênito. E diz o texto, pobremente, ela o enfaixou e o colocou na manjedoura. Se ele é o Salvador, o Messias, o Senhor, como é que ele foi parar numa manjedoura? Ele deveria, pela lógica deste mundo, estar num palácio real, estar em berço de ouro. Ele estava numa manjedoura. E Lucas diz porquê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isso que acontece, nesse momento, não há lugar para Jesus. não há lugar. Não há lugar no consumismo, não há lugar nesse neoliberalismo que destrói a vida e a dignidade humana, que faz, e eu tenho visto nesses dias, quantas crianças que dormem em caixas de papelão, em caixotes de madeira, que não têm sequer um bercinho para dormir, que não têm um colchãozinho, que não têm uma caminha, dormem amontoados em barracos. Quantas mulheres, nesses dias, têm me pedido uma barraca para dormir à noite com suas crianças? Não havia lugar para eles. O texto de Lucas quebra toda a lógica do poder e pede para nós quebrarmos a lógica do poder. Essa lógica do poder tão terrível que nos impõe a morte. Por isso vivemos um governo necrófilo, um governo de morte, uma realidade de morte e não de vida. E esse texto é tão inquietante que fala que naquela região havia pastores. Os pastores eram as pessoas mais desclassificadas no judaísmo. Eles eram considerados pessoas sem fé, sem salvação. eles não seguiam nenhuma das regras do judaísmo. Eles não seguiam nenhuma norma religiosa. Eles eram considerados impuros, viviam no meio dos animais, entravam na terra de outros proprietários, tinham que fazer parto no rebanho, passavam a noite no campo, era gente considerada desclassificada. e o anjo do Senhor aparece aos pastores e os envolve em luz. Por isso que o texto diz, eles ficaram com muito medo. Por que os pastores ficaram com medo? Porque segundo a crença deles, se eles vissem o mensageiro de Deus, eles seriam fulminados e queimados. Por isso eles ficaram com medo, porque eles eram considerados indignos. o anjo diz aos pastores não tenhais medo. É isso que Jesus diz para nós hoje, que o anjo de Deus diz para nós hoje, não tenhais medo, não tenhais medo, tenham confiança, tenham coragem. Não é não tenhais medo para não usar máscara, não é dizer não tenhais medo para aglomerar, para desobedecer as regras, de isolamento social e sanitárias. É não tenhais medo da ordem injusta, não tenhais medo daqueles que oprimem o povo, não tenhais medo daqueles que destroem a vida do nosso povo, não tenhais medo daqueles que tiram a alegria do povo, resistam, tenham coragem, não tenhais medo daqueles que destroem a nossa esperança, porque é anunciado uma grande alegria e uma alegria para todo o povo, vai vir um salvador, que é o Cristo Senhor. E qual é o sinal? O sinal é a simplicidade, o sinal é humildade, o sinal é uma criancinha recém-nascida numa manjedoura. que nós tenhamos essa coragem, a coragem de acreditar nos fracos, nos pobres e nos pequenos. O Natal é um tempo de mudar a pauta, a pauta não vem da força dos poderosos, mas vem da simplicidade dos pequenos. Acreditar na fragilidade da vida, proteger os que são pequeninos, mudar a nossa visão. Todos nós poderíamos fazer um propósito nesta noite do Natal, mudar a maneira de pensar. Talvez seja a tarefa mais difícil. A gente pode até doar uma cesta básica, ser voluntário em algum momento, fazer alguma coisa. A tarefa talvez mais difícil é mudar a maneira de pensar. É mudar o jeito de ser. É pensar a partir dos pequenos. É pensar a partir dos mais pobres. É pensar a partir dos que são fracos. É pensar a partir dos despossuídos, dos indesejáveis, daqueles que ninguém quer. Pensar a partir deles. abrir mão das nossas certezas arraigadas, das nossas posições preconceituosas, mudar isso. Talvez seja o mais difícil. Nós achamos que é fácil mudar a forma de pensar. É o mais difícil. Os nossos pensamentos são muito arraigados, dificilmente nós mudamos, nós só justificamos a maneira de pensar e buscamos cada vez mais ter razão na forma que nós pensamos, da forma que nós somos, da forma que nós agimos, por isso que a situação não muda, porque é sempre a repetição do mesmo e a repetição do pensamento dos poderosos. Nós pensamos o mesmo que os poderosos pensam. Eu sempre lembro um ex-governante na América Latina, o Murica, que foi presidente do Uruguai, que agora era senador e renunciou a ser senador no Uruguai, que, aliás, tem um número pequeníssimo de mortos nessa pandemia, comparando até só com o Rio Grande do Sul, e a gente vai pensar, por que será tanta diferença de um lugar para o outro? Mas o Murica diz uma coisa muito interessante, os que governam devem ser, viver semelhante à maioria do seu povo, não à minoria. Os que governam e têm poder deveriam de viver de maneira semelhante à maioria do seu povo. Como é que vive a maioria do povo brasileiro? Como é que vive a maioria da humanidade no planeta Terra? Assim deveriam de viver aqueles que pensam que têm poder, pois é assim que Jesus fez, Ele veio não no palácio, Ele veio na manjedoura. Amém. Amém. Amém.